Abertura Por exemplo, só Quero só Um quilo só De arroz Só E a bebida aqui? Vais comprar com qual dinheiro? Não vou comprar Eu não tenho Vou comprar como? Ah, alguém tem que te oferecer, né? Hã? É o meu amigo que me deu Hã? Por que você não recusou A bebida Para comprar depois Um quilo de fubá? O outro Dá-me dá Que tá aí Tá aqui o cigarro Tira aí E agora Não vou tirar Ainda me dá lá beijo Eu trabalho dentro do armazen Conforme que você O estado de mim É como? Mas ainda Fico mal não Eu sou cavalo maluco E o meu cigarro É Cielo Mas então Desde que essa música Começou a entrar na moda Toda pessoa Começou a dirigir Também o cavalo maluco Eu não sei Esses que acompanham a música Seguem a música Mas eu não sigo a música Eu vejo o temperamento Do meu corpo Do estado que eu estou O pacote que eu tomo Conforme que eu vou trabalhar Do meu corpo E assim vem decavalo E assim vai decavalo E assim vem decavalo E assim vem decavalo